Quando a gente tem famílias cujas que existem crianças ou adultos com síndrome de Down ou com autismo, a gente sabe que o cuidado dessas crianças recai geralmente sobre a mulher, na maior parte das vezes. Eu fico feliz de ver que com o passar do tempo, pais, irmãos já estão se envolvendo mais no cuidado, mas no geral é a mãe, é a mãe ou é a filha menina que tem a tarefa principal de cuidar dessas pessoas. Infelizmente o Estado brasileiro ainda tem muitos problemas no acolhimento dessas pessoas, no acolhimento seja na escola, no processo educacional, tudo. E isso faz com que a criança ou adulto ou jovem, que deveria estar na escola, muitas vezes até no lugar de trabalho, trabalhando, ele fica muito em casa. É importante dizer que a maioria das famílias de pessoas com deficiência, com autismo e com síndrome de Down são chefiadas por mulheres, mulheres que acabam abandonando seus empregos, sua própria vida para cuidar de seus filhos e que não tem uma política pública direcionada a elas. E é super importante o debate porque a gente está aqui com o movimento, com as mães, com o legislativo. E nos colocando, nós gestores, numa posição absolutamente importante de ter que escutar isso e poder ir para casa com uma tarefa de qualificar, melhorar, corrigir rotas, ajustar e aprofundar as ações, as políticas públicas para que essas pessoas de fato tenham esses direitos. Então, por isso que nós trouxemos para cá o debate, para debater essa questão sobre a ótica das mulheres. E achamos importante isso, principalmente nesse momento em que a gente vê tanta coisa equivocada sendo posta como proposta. E eu aqui me refiro especialmente à proposta de reforma previdenciária, que tem como alvo, um dos alvos principais, a busca da igualdade da aposentadoria entre homens e mulheres, que hoje é diferenciada. E que é o equívoco, porque o próprio IBGE já mostrou o quanto as mulheres trabalham mais do que os homens, o quanto a mulher desenvolve, desempenha dupla, tripla jornada de trabalho, sem que haja um reconhecimento legal por parte do Estado brasileiro. Então, eu fico muito feliz em ver que esse nosso projeto Pautas Femininas, ele se ocupa de temas muito importantes, que tratam diretamente sobre a questão de gênero da mulher ou mesmo indiretamente. Obrigado.